Cuidado com o tapinha nas costas, pega a visão Santana na voz, o tecladinho de ouro, o culto das eleições Chegou a hora do tapinha nas costas, olhe bem quem tu vota Chegou a hora dos apertos de mão, chega a visão Chegou a hora do tapinha nas costas, olhe bem quem tu vota Chegou a hora dos apertos de mão, vote nele não Mas se ele me der um milerudo igual, porque já começou errado em querer comprar seu voto Mas se ele me der uma abituração, abitura o dente, mas vota no bom E se ele encheu daqui da minha moto, pega a gasolina, mas vote no outro E se ele me der uma dentadura? Ah, ainda é grande, deixa eu te perguntar E se ele ganhar, tu vai sorrir ou vai chorar? 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 Já pensou direitinho? Tu vai sorrir ou vai chorar? Tu vai sorrir ou vai chorar? Mas pensa no coletivo, viu? Não pensa só em você, não a sua cidade aí Vai sorrir ou vai chorar? Tu vai sorrir ou vai chorar? Tu vai sorrir ou vai chorar? Tu vai sorrir ou vai chorar? Pra depois não vir pras redes sociais, assim ó A Lula, meu presidente Ó o tapinha Eu não aguento mais esperar Aquele que tu me prometeu, nos prometeu Chegou a hora do tapinha nas costas Olhe bem quem cê vota Chegou a hora dos apertos de mão Vote nele não Chegou a hora do tapinha nas costas Pense, pense bem quem cê vota Chegou a hora dos apertos de mão Vote nele não Mas se ele me der um mileru de bloco Já começou errado em comprar seu voto Mas se ele me der uma abduração Abduro o dente, mas volta no bom E se ele encher o tanque da minha moto Pegue a gasolina, mas volte no outro E se ele me der uma dentadura? Ah, aí depende Deixa eu te perguntar E se ele ganhar? Tu vai sorrir ou vai chorar? 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 Me diz aí Tu vai sorrir? Tu vai sorrir ou vai chorar? Tu tem o bairro aí Vai sorrir ou vai chorar? Vai sorrir ou vai chorar? A tua cidade Vai sorrir ou vai chorar? Vai sorrir ou vai chorar? A tua cidade Pensa no coletivo, não pensa só em tu não, viu? Pense direitinho Pra depois não ficar nas redes sociais De chororô Ah, Lula Meu presidente Sim Sim Eu não aguento mais esperar Desse jeito Lula em gladio de ouro O cult das eleições Santana na voz Pense direitinho, viu? Pense agora Porque depois Pode ser Tchau 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 Tchau!